E aí meus caros, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês nada mais, nada menos que ela, Daytona 660, o mais novo lançamento aí da Thrive, que acabou de chegar no Brasil. Aqui temos uma Sport, não é uma Super Sport, no caso ela é Super Sport que eu falo para vocês, seria as motos ali tipo CBR, SMURR, essas motos que são chamadas de Speed, que a categoria correta mesmo seria Super Sport, as Super Esportivas, essa daqui é uma esportiva de entrada, no caso aí de alta cilindrada, como assim, Super Sport e Sport? É porque a grande mudança vai ser aqui, nessa parte frontal aqui e nessa parte do guidão, o semi guidão de uma Sport, ele é mais em cima, por isso que ela é mais aqui, da Super Sport seria nesse caso mais ou menos aqui, o guidão ele já vai ser mais embaixo, nessa parte de você pilotar a moto com mais carenagem, mas o que é bem legal dessa moto em si é a proposta dela, que é uma moto 3 cilindros, com o mesmo motor e chassi derivado da Trident, a Trident ali tem, se não me engano, 91 cavalos, eu vou corrigir para vocês na descrição, mas essa daqui ela já tem 95 cavalos de potência e olha só o tanto de torque, 6,9 kg de torque, com o peso em ordem de marcha, que seria com o tanto cheio e todos os líquidos, 201 kg, 6 marchas e claro, 3 cilindros com motor bem linear ali para entrega de potência, painel TFT, assinatura em LED, acelerador eletrônico, ABS, controle de tração otimizado, 3 modos de condução e também o Quick Shifter, só que opcional, bem legal né? Outro atrativo são os intervalos de revisões, 16 mil km ou 12 meses e eu vou já trazer para vocês mais algumas coisas aqui fora o layout dela que está falando aqui, rodas e pneus, freios, garantia de 2 anos, tanque de 14 litros. O único ponto negativo que eu vou iniciar logo aqui para vocês seria que a Troif trouxe somente uma cor, trouxe só uma cor, nesse caso eu não gostei porque só veio essa cor aqui que é essa opção cinza mesclando com preto e adesivos ali verde, seria o 660 aqui embaixo, o 660 aqui em cima, ela já vem calçada com pneus Power R6 da Michelin, que é um pneu muito bom, a Trident ela vem calçada com Road 6 e essa daqui já vem com Power R6 que é uma proposta melhor para a pista né? pneu traseiro, pneu traseiro com a medida de 180, 55 e 17. A suspensão traseira dela, ela já não vem calçada com uma suspensão tão boa, a suspensão dela é apenas ajuste ali de pré-carga e mola né? Poderia terem colocado uma suspensão melhor, com pelo menos controle de retorno e etc, mas não colocaram. Também na dianteira ela vem com suspensão Showa, mas não vai ter esses ajustes que tem na 765, mas os freios já são ABS e típico da Trif já vem com a Aero Keep né? O Quick Shifter você pode colocar, o Quick Shifter é opcional, nesse caso aqui ela não está com Quick Shifter, mas você pode colocar o direto na loja. O Quick Shifter fica em torno aí de quase R$ 2.000 já colocado e instalado na própria posicionária. Seu motor de 95 cavalos, 3 cilindros, que faz jus aí a família Thrive. Vou já pegar ali a chave para me mostrar para vocês, ela ligada. Deixa eu pegar aqui. Tu consegue a chave ali para mim? Não tem, essa moto é desativada. Ixi, desativada? Só desativada, só test ride quando chegar. Hum, ela é desativada, pode falar. Pode experimentar também, subir. Subir, pode. E a chave? Só não pode andar. Sim, não pode ligar. Não, pode ligar. Pois bem, não vai ter como eu ligar. Não vai ter como eu ligar e mostrar para o painel dela. A chave não está aqui. É, a chave não está aqui. A chave não está aqui. Se não ativar, colocar o botão aqui vai ligar no moto. Não, tranquilo. Mas é isso, não vou conseguir mostrar o painel para vocês. Mas o painel é o mesmo painel da R, da 765R. É o mesmo, né? Porque para mim tem o mesmo formato, o mesmo estilo, que no caso é um TFT, né? É um TFT, mas não é colorido, né? Pois é, não é um colorido. Teve gente que não gostou do Heels que eu soltei falando do painel. Eu gostei para caramba. Melhor do que o painel da Trident. O da Trident, eu acho ele muito pequeno. Os botões aqui para você acessar o menu são bem intuitivos. Seta, buzina, aqui para você mexer nos modos de condições da moto. Corta a corrente. E o alerta fica aqui embaixo. É, o alerta aqui vai confundir, hein? O alerta aqui, o caralho pessoal quer ligar. Mas não é. Deixa eu ver se está gravando. Né? Caralho, confundi. Tanque de 14 litros poderia ser um tanque maior. Eu acho um tanque muito pequeno. Mas para a proposta de 600 cilindradas, tá bom. Lembrando que a MT-09 tem 14 litros apenas. E é uma MT-09. A 765 já é 15 litros. Aumenta 1. O banco dela é bipartido. Onde você pode abrir ele é aqui. E é isso, cara. A única desvantagem que eu falei para vocês que eu não gostei da moto foi a cor. Poderia ter pelo menos umas três opções de cores. Já poderia vir com o Quick Shifter de fábrica. Não ser opcional. Que aí você tem que gastar para colocar. E poderia ter vindo aí pelo menos uma suspensão ou isso aqui na traseira, né? Por que eu estou reclamando disso? É porque ela tem que fazer nome a isso aqui, ó. Ela tem que fazer jus a esse nome. Daytona. E de fato, a Daytona anterior, se eu não me engano, ela tinha 120 cavalos. Ou era 128 cavalos. Entendeu? Que era uma moto ali. E não era 765. Ela era 675. Ela era muito forte. Era uma moto que ficou conhecida por conta da sua cor, né? Branco com vermelho. Era uma moto sensacional. E hoje eles trouxeram a Daytona 660. Mas com esse aspecto aqui, eu não gostei muito. Porém, estou feliz que pelo menos eles trouxeram uma moto aí para concorrer com a CBR. Porque a CBR estava liderando esse páreo aí sozinha. E o preço também ficou bem legal. 55.990. Enquanto que a CBR, hoje você compra ela de mais de 63 mil reais. Em algumas lojas vende até de 65 mil. Ou seja, uma diferença de 10 mil reais que faz muita diferença. E lembrando que aqui, tem mais cavalaria. Tem mais torque. E claro, tem um motor 3 cilindro. Responde mais rápido. Mas espero que a Trifo traga para nós ali a Daytona com o motor da 765 RS. Porque eles já fizeram isso. Só que naquela Moto 2. Lá na Europa tem a Daytona 765, só que Moto 2. No caso é uma moto que veio com 765 unidades no mundo. E ela já vem com o escapamento Arrow original de fábrica. E ela é uma moto preparada toda para a pista. É com a mesma derivação da 765 RS. Deu boa? Vendeu mais uma? Mais uma. Aí. Que é bom, rapaz. Ele é teu fã. É? É. Sei nem quem é ele. Eu acompanho o meu, mas ele te acompanha. É? Aí ele disse, cara, vim aqui para ver a moto por causa dos vídeos dele. Ah, foi? Mano, tem muito vídeo dessa moto no... Ele falou, eu fui pesquisar da moto. Apareceu um monte de vinho inteiro. É o meu que mais tem do... Acho que hoje no Brasil dá 765. Entendeu? Vai dar boa. Vai vender mais uma, né? Vai, sim. E é só, Mariano. E aí, tu acha que faz jus ao nome? A Daytona? É? Papo de vendedor. Não, cara. É que assim, a expectativa, na verdade, sempre é em cima do que a gente teve. Aham. É onde pega a Daytona 660 é isso. Que a expectativa é sempre em cima da antiga Daytona. Que era uma moto de muita performance. É porque a outra era 128, né? É, mas o que acontece? Uma moto, tá, 128. Tem 95 aqui. Mas se ela for bem ajustada, a gente entregar esses 95 com um controle melhor. Porque o conceito dessa moto agora é que seja uma moto de rua. A outra é uma moto de 100% pista. Entendeu? Eu espero. A tua moto, a tua moto é 95% pista. Pra ser pista, é semigridão e... E só? Não que não dê pra dar assim. Mas, entendeu? Essa daqui não. O conceito mudou um pouquinho. Eles não querem, porque tu pega um público novo. O público que tá iniciando, né? É, cara. Porque existe um público que tem o desejo, mas tem o receio. Pô, eu vou andar com uma moto de pista na rua? Não tenho, cara. Não tenho experiência com isso. E essa moto vai ser uma entrega mais dócil pro cara andar na rua e tendo performance. Eu acredito muito na performance dessa moto. Eu quero andar. Primeiro eu preciso andar. É, também quero andar nela. Quando é que vai chegar todo o test drive? Até o dia 21. Até o dia 21, né? Aí, quando ela chegar, iremos testar aí na rua, ver como é que é o comportamento dela. Acredito que vai ser bem melhor do que a da Trident, né? A Trident tem 91, né? A Trident tem 81. 81? E essa 95. 81, 95. Corrigindo, não é 91. O que que acontece? Essa moto aqui, ela tem os 95, mas a entrega dele vai ser bem diferente. Por quê? Aqui eu tenho três borboletas. Uma pra cada cilindro. E na Trident eu tenho uma borboleta pros três cilindros. Então, a entrega é diferente. Até a entrega de torque, toda entrega é diferente de potência. Tu tem 95 HP, mas eu acredito muito mais na resposta de entrega desses. 95 no chão do que o 81, né? Que é muito mais equilibrado. Moto de rua, enfim. Entendi. Conversar com o Xande é cultura, rapaz. O Xande aí é o kamikaze das motos. O Xande é fera. E foi o Xande que me vendeu ali o Bumblebee, ó. Se vocês estiverem precisando aí do Atroife. Chama o cara aqui na Praia Brava. E esse outro aqui é o cara que resolve os problemas. É o cara da oficina. Tem que ser amigo dele. Trazer uma coca, né? Um salgado, vem com a... Tem que amassar a carne. E é isso, meus caras. Eu queria apresentar pra vocês a nova Daytona 660. O Xande, claro, que vai defender a posição dele. Que é o que ele tem que fazer. É papel de vendedor. Na minha posição de cliente. Não sou patrocinado da marca. E nem se eu fosse eu defenderia a tal ponto. Eu sempre traria a verdade pra vocês. Pra mim ainda não faz jus ao nome Daytona. Mas a proposta da moto é muito boa. Também não vou poder julgar. Porque eu ainda não andei na moto, né? Depois que eu andei na moto aí. Eu vou falar o certo. É porque, tipo assim, nós estávamos acostumados com aquela moto absurda. Aí veio essa. É como se a gente estivesse fazendo um downgrade. É igual comparar hoje o novo Tiggo R-Line com o Tiggo anterior. Que tiraram tudo, né? Mas é. E o preço subiu. Não dá pra entender. Mas é isso. A moto em si está muito bonita. Muito bem ajustada. Espero que ano que vem, 2025. Lembrando que ela é modelo 2025. Mas espero que ano que vem a Troif traga pelo menos aí um leque de cores maiores. Com a edição legal, né? Acho que essa moto vai vender bem. Espero que sim. A moto está muito bem ajustada. E é isso. Se vocês querem mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. A parte em si, todinha da moto, é toda da Trident, tá? É herdada. A derivação do chassi é da Trident. Então não vai mudar essa parte de mecânica nem chassi. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo.